Dario de Camargo Meu coração é vagabundo, em matéria de amor Ele ama todo mundo, se envolve com qualquer uma, ele não se dá valor E eu só levando taca já virei cara de boi, me envolvendo com essas gatas, veja só como ficou Meu coração dilacerado, eu já comi um mau bocado, o pão que o diabo amassou Sofrendo por ela, morrendo sem amor Sofrendo por ela, morrendo sem amor Meu coração é vagabundo, em matéria de amor Ele ama todo mundo, se envolve com qualquer uma, ele não se dá valor Meu coração é vagabundo, em matéria de amor Ele ama todo mundo, se envolve com qualquer uma, ele não se dá valor E eu só levando taca já virei cara de boi, me envolvendo com essas gatas, veja só como ficou Meu coração dilacerado, eu já comi um mau bocado, o pão que o diabo amassou Sofrendo por ela, morrendo sem amor Sofrendo por ela, morrendo sem amor Ela era somica, mas de repente tudo acabou Hoje vivo sozinho, sofrendo sem o seu amor Meu Deus do céu, viver sem ela, não estou acostumado Eu prefiro morrer, do que viver sem ela do meu lado Nosso filho reclama, meu cachorro não late E o carro não quer pegar Mande ela voltar Meu Deus do céu, mande ela voltar Ela era somica, mas de repente tudo acabou Hoje vivo sozinho, sofrendo sem o seu amor Meu Deus do céu, viver sem ela, não estou acostumado Eu prefiro morrer, do que viver sem ela do meu lado Nosso filho reclama, meu cachorro não late E o carro não quer pegar Mande ela voltar Meu Deus do céu, mande ela voltar Mande ela voltar Mande ela voltar Dario de Camargo Eu não sou cachorro não Mas você pensa que eu sou Foi cachorro por um dia Quando te dei o meu amor Foi me arrastando aos seus pés Mas você não deu valor E fui embora com esse cara E eu fiquei com a minha dor E eu fiquei com a minha dor E fui embora com esse cara E eu fiquei com a minha dor Agora vem você Implorando meu perdão Mas vou dizer-te novamente Olhando na sua cara Que eu não sou cachorro não Mas vou dizer-te novamente Olhando na sua cara Que eu não sou cachorro não Eu não sou cachorro não Mas você pensa que eu sou Fui cachorro por um dia Quando te dei o meu amor Foi me arrastando aos seus pés Mas você não deu valor E fui embora com esse cara E eu fiquei com a minha dor E fui embora com esse cara E eu fiquei com a minha dor Agora vem você Implorando meu perdão Mas vou dizer-te novamente Olhando na sua cara Que eu não sou cachorro não Mas vou dizer-te novamente Olhando na sua cara Que eu não sou cachorro não Tariu de Camargo Dica Marco Hoje estou nos braços Dessa paixão Carreado os quatro pneus E alma e coração Era tudo o que eu mais queria Ser feliz com você novamente E agora recebo de Deus Esse novo presente Era tudo o que eu mais queria Ser feliz com você novamente E agora recebo de Deus Esse novo presente Deus não deixou Eu te perder Colocou você de volta No meu caminho Só que dessa vez Foi pra valer Novamente eu e você Outra vez eu não estou sozinho Hoje estou nos braços Hoje estou nos braços Dessa paixão Arreado os quatro pneus Arreado os quatro pneus Com você novamente E agora recebo de Deus Esse novo presente Dario de Camargo Dario de Camargo Ela passou a noite comigo E deu seu amor Seu abrigo E agora Já está com outro Essa é a sua vida Eu gostei muito dela Confesso Que estou com ciúmes Mas não é de ninguém É de quem quiser Garota de programa Eu quero o seu amor De uma vez só para mim Apaixonado eu estou Garota de programa Quero casar com você Quem quiser pode falar Mas não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Quem quiser pode falar Eu tenho amor só para te dar Ela passou a noite comigo Me deu seu amor Seu abrigo E agora Já está com outro Essa é a sua vida Eu gostei muito dela Confesso Que estou com ciúmes Mas não é de ninguém É de quem quiser Garota de programa Eu quero o seu amor De uma vez só para mim Apaixonado eu estou Garota de programa Quero casar com você Quem quiser pode falar Mas não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Quem quiser Quem quiser pode falar Eu tenho amor só para tirar Dario de Camargo Minha casa era simples Mas eu era feliz Faltava tudo Não tinha nada Mas o amor Não me faltava Hoje eu sou rico Hoje eu sou rico Tenho tudo Aviões e fazendas Mas o meu sorriso Não demonstra Que estou sofrendo De que vale tanto dinheiro Se não tenho um amor A mulher que eu tanto amava Por outro me deixou Foi embora e me deixou sofrendo Com a minha dor Foi embora e me deixou sofrendo Com a minha dor Hoje eu sou rico Tenho tudo Tenho tudo Tenho tudo Aviões e fazendas Mas o meu sorriso Mas o meu sorriso Não demonstra Que estou sofrendo De que vale tanto dinheiro Se não tenho um amor A mulher que eu tanto amava Por outro me deixou Foi embora Foi embora e me deixou Foi embora e me deixou sofrendo Com a minha dor Foi embora e me deixou sofrendo Com a minha dor E que vale tanto dinheiro Se não tenho um amor A mulher que eu tanto amava Por outro me deixou Foi embora e me deixou sofrendo Com a minha dor Foi embora e me deixou sofrendo Com a minha dor Dario de Camargo Nada mais me interessa A vida não presta Eu perdi você Eu perdi você Por aí sozinho Sem os seus carinhos Sem o seu amor Não quero saber demais Amar ninguém Nesse mundo Nada me convém Nada resta Sem o seu calor Se você não voltar Se você não voltar pra mim Meu mundo está perdido E o meu coração ferido No meu peito de laceras Nada mais me interessa A vida não presta Eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Nada resta Nada resta Sem o seu calor Se você não voltar pra mim Meu mundo está perdido E o meu coração ferido No meu peito de laceras Dario de Camargo Não diga adeus por favor Diga somente até logo Não mate a minha esperança De um dia ter você de volta Eu sei que entre nós acabou Você já não me ama E foi embora com outro Que finge só que te ama Não me diz adeus Não me diz adeus Deixa eu sonhar Que um dia eu serei seu Não me diz adeus Diga até breve Porque eu vou ficar Aqui a te esperar Não diga adeus por favor Diga somente até logo Não me diz adeus Não mate a minha esperança Deixa eu sonhar Deixa eu sonhar Que um dia eu serei seu Não me diz adeus Diga até breve Porque eu vou ficar Aqui a te esperar Dario de Camargo Eu queria que você fosse só minha É por isso que vim aqui lhe buscar Se você quiser ser a minha esposa E farei a rainha do meu lar Estou vindo de uma separação Minha moça com quem me casei Era uma moça de família Me traiu E muito eu amei Garota do cabaré Venha comigo morar Pode pegar as suas coisas Deixa quem quiser falar Garota do cabaré Já não importa seu passado Quero que daqui pra frente Você fique do meu lado Estou vindo de uma separação Minha moça com quem me casei Era uma moça de família Me traiu E muito eu amei Garota do cabaré Venha comigo morar Pode pegar as suas coisas Deixa quem quiser falar Garota do cabaré Já não importa seu passado Quero que daqui pra frente Você fique do meu lado Dario de Camargo De Camargo Toda vez que eu abro a porta Do meu guarda-roupa Vejo a blusa amarela Que você deixou E junto dela ainda está Minha camisa Não dá Com as marcas de batom Da vez que me beijou Não dá Não dá Eu já vi Viver sem você Meu amor não dá Eu já vi Viver sem você Meu amor não dá Tentei de todas as maneiras Te arragar do meu coração Mas dei de cara com o fracasso E me encontrei Na solidão Dei a volta pelo mundo Procurando encontrar Alguém que me desse amor E assumisse o teu lugar Mas vi que eu estava errado Você mora no meu coração Voltei para a nossa casa Foi a única solução Não dá Não dá Não dá Não dá Eu já vi Viver sem você Meu amor não dá Não dá Não dá Não dá Eu já vi Viver sem você Meu amor não dá Não dá Mas dei de cara com o fracasso Que me desse amor E assumisse o teu lugar Mas vi que eu estava errado Você mora no meu coração Voltei para a nossa casa Foi a única solução Maldar Maldar Eu já vi viver sem você Meu amor, não dá Maldar Maldar Eu já vi viver sem você Meu amor, não dá Dario de Camargo Meu amigo, por favor Não fale o nome dela Perto de mim E agora o que ela me fez Eu acho que dessa vez Vai ser o meu fim Ela era a minha felicidade O amor que tanto queria E agora ela foi embora E em mim sofria Não fale o nome dela Não fale, por favor Se você for meu amigo Respeita a minha dor Não fale o nome dela Porque eu não quero chorar Ela é tudo pra mim Meu mundo vai acabar Meu amigo, por favor Não fale o nome dela Perto de mim E agora o que ela me fez Eu acho que dessa vez Vai ser o meu fim Ela era a minha felicidade O amor que tanto queria E agora ela me fez E agora ela foi embora E em mim sofria Não fale o nome dela Não fale, por favor Se você for meu amigo Respeita a minha dor Não fale o nome dela Porque eu não quero chorar Ela é tudo pra mim Meu mundo vai acabar Dario de Camargo O amigo me falou Que você chorou Quando o meu nome Pra você falou Quantas vezes eu Pedi pra você ficar Mesmo assim partiu Não quis me ouvir E agora chora E agora chora E agora chora Arrependida Aquele outro cara Que te roubou de mim E deixou ver da vida Agora chora Agora chora Arrependida Arrependida Aquele outro cara Que te roubou de mim E deixou ver da vida Quantas vezes eu Pedi pra você Pedi pra você Pedi pra você ficar Agora chora Agora chora Agora chora Agora chora Arrependida Aquele outro cara Que te roubou de mim Te deixou ver da vida Música Música Tariu de Camargo A carta que você deixou Pra mim em cima da mesa Eu li, eu já reli Confesso com muita tristeza Eu não sabia Que você comigo era infeliz Eu pensei que eu era tudo o que quis Pois você nunca me falou nada Pois você nunca me falou nada E de repente Você partiu, foi embora E o meu coração que chora Pois te amo demais A carta triste Eu tento esquecer Pelo amor que existe Que eu sinto por você Eu estou tão triste Porque eu te amo demais Mas se você não é feliz Siga o seu caminho em paz Uma carta que você deixou Pra mim em cima da mesa Eu li, eu já reli Eu li, eu já reli Confesso com muita tristeza Eu não sabia Eu não sabia Que você comigo era infeliz Eu pensei que eu era tudo o que quis Pois você nunca me falou nada E de repente E de repente Você partiu, foi embora E o meu coração que chora Pois te amo demais A carta triste Eu tento esquecer Pelo amor que existe Que eu sinto por você Eu estou tão triste Porque eu te amo demais Mas se você não é feliz Siga o seu caminho em paz Se você não é feliz